Ah, 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 ah Esse é o GF7, tá lançando a nova moda E aí, GF7? E aí, GF7? Mostra pra elas quem é o rei do modelão Tá lançando a nova moda E ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Tá com latente, não tiro de dentro Não tá com latente, não tiro de dentro Tá com latente, não tiro de dentro Tá com latente, não tiro de dentro O menor aqui tá trompa, pode fuder sem sentimento Tá com latente, não tiro de dentro Tá com latente, não tiro de dentro O menor tá boladão e pode fuder sem sentimento Tá com latente, não tiro de dentro Tá com la dente e não tiro de dente Tá com la dente e não tiro de dente O menor tá fumadão e faz fiquinhaagem E vai botar sem sentimento Tá com la dente e não tiro de dente Ela tá com la dente e não tiro de dente Cê muito bem dessa mina A peça nós já conhece Cê muito bem dessa mina A besta nóis já conhece Ela pode na... E se hoje é F7 tá lançando a nova moda E aí, GF F7? E aí, GF F7? Mostra pra elas quem é o rei do modelão Solon, 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 nova moda Fica de quatro é quatro horas de pau dentro Tá cula dente, não tiro de dentro Não tá cula dente, não tiro de dentro Tá cula dente, não tiro de dentro Tá cula dente, não tiro de dentro O menor aqui dá trompa pra fuder sem sentimento Tá cula dente, não tiro de dentro Tá cula dente, não tiro de dentro O menor tá boladão e faz viver sem sentimento Tá com a dente, não tiro de dente Tá com a dente, não tiro de dente Tá com a dente, não tiro de dente O menor tá fumadão e faz viver sem dente E vai botar sem sentimento Tá com a dente, não tiro de dente Ela tá com a dente, não tiro de dente É, essa é a nossa, essa é a nossa Tá com a dente, não tiro de dente Tá com a dente, não tiro de dente O menor tá boladão e faz viver sem sentimento Sei muito bem dessa mina A festa nóis já conhece, sei muito bem dessa mina A festa nóis já conhece, ela pode na g... A festa nóis já conhece, ela pode na g...